Estamos em direto da Escola Fonte de Joana no dia em que se celebra o Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho. E tenho comigo vários alunos da Escola Fonte de Joana, desde o primeiro ano até ao quarto ano. E vou-lhes fazer umas perguntinhas. Olá! Como é que vocês se chamam os dois? Francisco. Francisco? Maria. Maria! Olha, o que é que vocês sentem neste dia? O que é que vocês estão a sentir neste dia? Eu gosto muito. Gostas muito? Já sabias que ia ser um dia diferente, não é? O que é que vocês já fizeram até agora? Eu hoje trouxe. Nós estivemos a saltar. A saltar? Mas a saltar? E mais? E a nossa equipa ganhou. E a vossa equipa ganhou? Então vão ganhar alguma coisa ou não? Vamos ganhar. Vão ganhar? Olha, o que é que vos faz mais feliz? Eu gosto muito desta escola. Eu também gosto. Gostam muito desta escola. E o que é que vocês gostam mais de fazer nesta escola? Gosto muito de brincar com as minhas amigas e também gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. De trabalhar? Eu gosto muito de brincar com os meus amigos. E o que é que vocês gostam mais de trabalhar? Eu gosto de matemática. Matemática? Português. Português. Temos aqui duas disciplinas diferentes, não é? Obrigada, meninos. Agora, estou aqui com mais dois meninos. Como é que vocês se chamam? Lucas. Lucas e Carlota. Olhem, o que é que vocês gostavam de ser quando forem grandes? Professora. Professora. Professora e professor? Porquê? Porquê que queriam? Eu gosto muito de ser professora e gosto muito de estudar. Olha, então queres ensinar aos outros meninos o que tu aprendes aqui na escola. E tu, Lucas? Igualmente. Igualmente? E vocês estão muito felizes hoje? Sim. É um dia diferente. E quem é que vocês gostam mais? Eu? Aqui na escola gosto mais da Maria Clara. A da tua amiga? Sim, da Maria. E da Maria. E tu, Lucas? Do Samuel e do Lucas. Ok. E agora tenho comigo mais alunos. Como é que vocês se chamam? Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. Camila. Camila. Luana. Luana. Mariana. Mariana. Maria Francisca. Maria Francisca. E vocês são de que ano? Do segundo. Do segundo. Então, do segundo, o que é que vocês gostavam de ter quando forem grandes? Médica. Médica. E vocês as duas? A boineira. Eu gostava de ser veterinária. Gostavas de ser veterinária? E porquê? Porque é que vocês gostavam de ser médica, professora e veterinária? Porque eu queria ajudar as pessoas que elas ficavam bem. Gostavas de? Ajudar as pessoas para ficarem bem. Para ficarem bem. Sim. E tu? Porque senão elas podiam morrer ou ficar muito doentes. E tu estavas lá para ajudar, não é? E vocês? Eu queria ter essa profissão porque eu gosto muito de animais. Gostas muito de animais e tens algum animal em casa? Tenho. O quê? Eu tenho um cágado. Tens um cágado? E o que é que tu fazes? É que eu costumo lhe dar comida. Eu gosto muito de lhe dar. E nós demos um nome. Que nome é que vocês deram? Joanita. Joanita? Quem é que deu o nome ao cágado? Foi a família toda. Foi a família toda? Ok. Então foi uma decisão geral. Concordaram todos? Sim. Então agora vou passar aqui a esses dois meninos que já são maiores. Já são do quarto ano. Já são muito maiores. O que é que vocês gostam mais de fazer no Dia Mundial da Criança? Vim para o profissional de sonhos. Os órgãos que eles precisam. Eu gosto de ser livre. Gostas de? De ser livre. Gostas de ser livre? Explica-me lá. Gostas de ser livre? Quando nós somos livres, nós vamos dar uma vez. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos quando nós somos livres. Não tudo, mas podemos fazer o que é possível. Então dás muito valor à liberdade. Sim. E o que é que vocês gostariam de ser quando forem maiores? Médico. Médico? Eu sou empresária. Empresária, ok. Temos aqui outro médico. Vamos ter aqui nesta escola muitos médicos. E uma empresária. Porquê? Porquê querias ser empresária? Porque eu não sou uma empresa. Para ajudar as pessoas aqui. Numa empresa é preciso de muitas pessoas. Porque dá-los muito valor. Porque assim é que as empregadas podiam trabalhar. E também uma empresa que pudesse ajudar a sociedade. Como é que te chamas? Carlota. Carlota. A Carlota vai ser muito empreendedora e muito amiga do planeta. E das pessoas. E o que é que vocês gostam mais de aprender nesta escola? Matemática. Matemática. Matemática e português. Matemática e português. E vocês querem deixar uma mensagem para quem nos está a ver? Ou para uma professora? Ou para um colega vosso? O que é que vocês querem dizer? Eu quero dizer à minha turma que... A queres dizer? A quem? Eu quero dizer à minha turma. À tua turma. Que vocês são os meus amigos. Os meus amigos. E obrigada por me ajudarem. Obrigada por ajudarem. Comensagem tão bonita, Carlota. E tu? Eu quero dizer à minha professora. Às funcionárias. E aos meus colegas. Porque sempre que brincarem comigo. E sempre que estão mais tristes. E gestarem. Obrigada. Obrigada. Então e agora vou a estes dois meninos que ainda não falei. Como é que te chamas? Yara. Yara e tu? Vá. Vá acho que vocês são do terceiro ano? Quarto. Quarto. Então já são também dos maiores. Já fazem parte da turma dos grandes. Então digam-me. O que é que seria um dia perfeito? Um dia mundial da criança perfeito? Até acordar e depois deitar? Muita diversão. Muita diversão? Eu acho que era um convívio com as outras crianças. E podermos conversar. E podemos brincar. Podermos conversar. O que seria? Então neste dia não aprendiam, não iam para a escola? Para a escola aprender? Porque nós precisamos da escola. Claro. De aprender com o livro, de escrever. Mas também precisamos aprender a viver, que é no caso do recreio. Para podermos perceber quais são as nossas ações. Estão erradas, que são erradas, que são erradas. Também é aprender. Isso é tudo aprender. Tanto a nível de escolares, como aprender matemática, portugueses, estudo do meio. Ou então com as pessoas. Aprende-se muito com as pessoas, não é? Como é que te chamas? Vasco. Vasco. Olha, muito bem. Muito bem. Então, e o que é que vos faz mais feliz? Terem direito de se poderem expressar. Terem direito de se poderem expressar. Ou seja, como a Carlota diz, serem livres. Isso é muito importante. E que mensagem é que queriam dar a alguém, ou ao mundo, ou a quem nos está a ver? Eu acho que daria a mensagem de nunca desistir. Nunca desistir, Vasco. Porque se nós queremos uma coisa, nós temos que lutar por ela e vamos conseguir. Se não desistires, consegues com muito trabalho, não é? E tu, Yara? Todos devem seguir os seus sonhos. Sabem que existe uma coisa que o outro não quer, mas seguir os seus sonhos. Muito bem. Meninos, vou filmar agora a todos. E vão dizer adeus. E feliz dia mundial da criança, todos juntos. Feliz dia mundial da criança. Obrigada.